Ó quem tá de novo na área, ó, depois de uma semanada e pouco, vim buscar o fardinho. Ô mãe, tá sujo, coitadinho. Todo empurrado. Todo virado a cachiqueira. Olá! Agora vou lá largar aquele espalho que você vai carregar de tarde, ver se consigo trocar a moto o dia inteiro hoje, hein? Se não conseguir trocar hoje e amanhã. Vamos ver se eles arrumaram defeito agora, né? Vamos ver se vai parar de paiar, de incomodar. E aí, meu Deus. Aí, meu cachorro. Dá um talento. Dá um grau nele. Pode carregar esses palhos agora. Não sei se já vou carregar ou não. O fardinho já tava com saudade de tudo, fardinho. Você tá doida. Me desregulou tudo sondo. Vou jogar pro César pra regular de novo. Pra acabar. A molinha tá trocada. É só esperar a carrada pra carregar. Temos aqui, que nem diz o cabelinho, temos aqui com esse periquitão. Lá que eu tô lá mesmo, nós conversemos, conversemos. Eleaner, mano. Eleaner. Eleaner, aqui de um barato. Que boa, Murilo, hein, cara? É nóis aí. Vem aqui, vem aqui. Você passou aqui. Daí voltou aí. Agora, nossa, conversei pra caralho. Perguntei onde ele mora umas 10 vezes. Rapaz, acho que é cada 10 minutos eu perguntar no Murilo. Vocês não querem morar comigo? É, que eu sou meio esquecido, né? Daí eu tenho que perguntar direto. Mas aí, a satisfação aí. É nóis. É nóis. Carregar o carro, né? É uma pena. Lá no Mandiritula, carrega a madeirinha. Pra domingo, mas se botar pro Sampa, né? Troquei a molinha ali já, tudo certo. Vamos ver se o caminhão vai ficar torto ainda, né? Porque se ficar torto, tem que tirar o feixe do outro lado pra baixar. Mas se ficar torto, vai ficar bem menos agora. Vamos ver como é que vai ser. Tô indo lá pra carregar a madeira. Mano, Fábio. Que saudade que eu tava do carguinho. Meu Deus do céu. Você tá doido. Tem que ligar pro César pra não ir tentar regular o som. O som ficou desregulado. Bora, corre aí. Bora se botar aqui. Eireire. Agora vocês pensam no movimento, tá? Eu falei pro cara que ele já tava chegando. Fábio vai ficar louco. Olha lá, tranquila. Tu é doido. Esse povo não tem o que fazer, sei lá. Cestou, né? Cestou. Tô morrendo a fome. Nossa, meu, tô com fome. Cê tá doido, não tá entendendo. Já fome com tudo. Ai, 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 ai. Né, Fardinho? Vamos ver se tu ficou bom agora, Fardinho. Vamos ver se tu vai parar de pifar. Tomara que sim, né? Senão, aí... Cê tá doido. Tô afim de parar no posto pra comprar um salgado pra comer, mas... Não, é uma boa ideia. Deixa pra comer a hora que tiver voltando. Cê tá doido. Libera, jovem. Libera. Só quero carregar. Olha o gordinho, ó. Olha o guardel, o guardel. Rapaz, peixão. Carregar a madeirinha. Tu é doido. Já temos com o carro carregado, indo embora. Passar aqui no posto dos irmãos que o Caio tá aqui esperando. Nós tomamos uma coca. O louco errou. Passou reto da entrada. Do, do, do contorno lá pra ir pra, pro, pro Santa Catarina. Aí veio retornar ao carro, aí mandou mensagem pra mim. Veio aqui de bem esperar no posto dos irmãos que eu tava chegando. Ó, Caio não vai medir ele tudo, cara. Ele tá ali esperando pra nós tomar uma foto. Dá uma proseada, uma conversada. Esse tempo que eu não vejo ele. E aí depois eu vou me largar lá pro Marcio. Tá, pra lá agora. Nossa, eu troquei a mola ali e o caminhão continua torto, hein. Sabe descrevo, né. A gente tem que tirar o outro peixe fora, hein. E dar uma rebatida nele. Pra ficar certinho. Tem que regular o meu saí também junto, meu louco. Tô sem freio. E aí pra ele tá aqui, não, né. Não, ele botou num lugar bem, bem bom, né. Bem ruim ele botou num lugarzinho. Tu é doido. Nossa, esse letra aqui ele tá de ponta, cara. De ponta mesmo. Aí, hein. Cê tá doido? Vamos trancar todo o posto, velho. Olha o carradão. Ju é doido. Ceboleiro, velho. Bora acelerar, hein. Nossa, verão, tá. Tá aí, né, sai. Vai lá, aí, eu vou falar, mas eu não vou. Ah, cara, eu vou falar, mas eu vou falar. Ah, tá aí, tá logo, ele. Não, não, né, não, é, tá aí, não, é, tá aí, não, é, tá aí? Não, não, é, tá aí, não, é, tá aí. Não, é, tá aí. Olha o que deu aí. Aí acabou. Ficar trancado aí no acidente. Olha o carradão no carro. Até achei que era batata nessa ebola. Ficar trancado aí com o próprio carradão. Esse cara tá puxado na carinha. Não cai outra. Tá com saudade desse bicho aí. Nossa. Esse logo tem alguma história pra contar de ontem. Tu é doido. Ah, mas esse meme vai, cara. Vai. Meu Deus do céu, cara. Olha, o próximo não tem fim. Esse cai, olha. Virou trilheiro agora. Só quer... Não quer nem viajar mais. Só quer ficar em casa andando de moto. Vai investir na carreira de trilheiro. Ai, que saudade de dado, velho. Sardade de dado aí pra tudo quanto é lado. Dá uma saudade já aí. Carregar uma batata, maracujá, uma cebola, tomate. Não sei o que eu encontrei lá no posto lá. O carro dando tomate aí. Nossa, filha doido. Dá uma saudade de não cargar ele. Ei, eu falei por quê? Que legal, hein? Que legal, hein? Não, ele tava deixando o celular, hein? Que legal, cara. Que legal, cara. Que legal, cara. Que legal. Não, não, não. Não, 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 cara. Você não vê, não vai. Deixa eu ver se o passeio. Que legal. Olá, eu já vi a escola. Não tem que ir, não tem que ir, não. Não tem que ir, não tem que ir. 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 tá levando velho vai com Deus aí também tá se cuida aí dizendo igual para lá faz o lugar eu tô tô dentro pra um lado e praia côto tá vai com Deus aí se cuida tudo bem esse cara aí vai a parceira nossa não tem pra bater bicho não tem tempo ruim tá te vendo que esperou quase quase uma hora no posto vai tomar uma cola e ficar conversando O bicho é parceiro demais Vamos arrochar lá pro Márcio agora Que ele tava mandando mensagem Apertando ali é que eu tava Auxa Tá mandado